Como ser uma pessoa mais criativa e ter ideias inovadoras para criar soluções para os seus problemas? Eu trouxe aqui hoje uma ferramenta, um exercício para você de RH usar quando você estiver conduzindo workshops, reuniões, para você pensar em soluções novas para as suas práticas de RH. E essa técnica é bastante interessante porque ela é muito simples. Ela é um brainstorm um pouco direcionado para um lado mais criativo. Porque às vezes no brainstorm a gente ainda fica muito preso ao que a gente conhece, ao que a gente já viu. Então, o que a gente vai fazer aqui? A grande pergunta é como eu poderia ou como nós poderíamos? Bom, o primeiro passo que você tem que fazer é definir qual é de fato o problema que você quer resolver. Às vezes essa parece uma palavra boba, um passo bobo, mas às vezes a gente começa a trabalhar e a produzir sem saber a real necessidade ou que necessidade a gente quer atender. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Digamos que a gente tenha uma mãe que está no aeroporto com três filhos. E a gente sabe que crianças pequenas têm muita energia. Então, uma corre para lá, outra corre para cá. Crianças são barulhentas e às vezes isso acaba incomodando quem está no aeroporto, outros passageiros acabam ali atropelando, sem falar no risco que tem dessas crianças se perderem num aeroporto muito grande, que estejam muito cheios de gente. Então, o que a gente faria para estimular a criatividade, para trazer aí soluções inovadoras para esse problema? Digamos então que o nosso problema é, qual que é a nossa prova aqui para a gente resolver? A Ana é mãe de três crianças e ela está no aeroporto vendo as crianças soltarem da sua mão, correndo, atropelando outras pessoas e também incomodando outros passageiros. Ela queria só uma solução para entreter os seus filhos enquanto ela espera ali as duas horas até o seu voo. Bom, então qual é a nossa ferramenta? Vou usar em cima desse exemplo, desse problema aqui. A ferramenta é, como nós poderíamos... Aí você vai imaginar situações. Por exemplo, como nós poderíamos usar a energia das crianças para entreter outros passageiros? Uma outra pergunta, que a gente está removendo o que tem de ruim na situação. Como nós poderíamos separar crianças de passageiros que não estejam acompanhados de crianças? Porque o que é o ruim nessa situação é, na perspectiva de outros passageiros, eles serem incomodados pelo barulho, pela gritaria e pela correria também. Outra alternativa, você explorar uma situação oposta. Como nós poderíamos fazer com que essa espera se torne um momento animado, excitante para essa família? Como a gente pode fazer isso? A outra, questionar uma certeza que você tenha. Como nós poderíamos remover totalmente o tempo de espera no aeroporto? Que solução poderia ser essa? Você pode buscar também algumas qualidades, alguns adjetivos. Como nós poderíamos fazer com que aquela correria fosse uma coisa boa ao invés de uma coisa ruim? Como será que a gente pode fazer isso? Criando, trazendo aí alguns recursos inesperados, não inexplorados, inesperados. Alguma situação surpresa para essa solução. Outra pergunta, criar uma analogia para aquela situação. Como nós poderíamos tratar ou transformar o aeroporto em um spa? Em um ambiente que trouxe essas mesmas sensações e experiência que um spa, por exemplo. Uma outra pergunta que você pode se fazer. Como que a gente pode ir além do desafio? Então, como o aeroporto poderia ser um lugar que as crianças desejam e que elas sonham e que elas adorem estar? Uma outra possibilidade. Questionar o status quo. Como a gente poderia fazer com que brincadeiras de criança fossem menos barulhentas? E aqui mais uma última ideia. Que é como que a gente quebra essa situação em partes pequenas? Como a gente poderia entreter as crianças? Como a gente poderia acalmar uma mãe no aeroporto? Como a gente poderia mudar o ambiente que os passageiros atrasados ou com voos atrasados circulam? Então, o que a gente tem que fazer quando a gente tem um problema e a gente quer criar ideias inovadoras, trazer criatividade para a solução? A gente tem que nos fazer perguntas de forma que a gente pense na situação em outra perspectiva. Que não seja só, nossa, eu estou ali com a mãe com três crianças que vão se perder no aeroporto, então eu vou criar alguma coisa para essas crianças ficarem todas grudadinhas uma na outra e dar um joguinho para elas jogarem. Esse talvez seja o óbvio. Mas se a gente quer trazer inovação, trazer uma experiência interessante, a gente tem que mudar as perguntas que a gente faz. Então, a própria criatividade, originalidade, está nas perguntas que a gente fez. Então, dá uma olhadinha, volta aqui um pouquinho os vídeos, o vídeo pensa na situação, problema que você quer resolver e que tipo de pergunta você poderia fazer. Lembrando, como que você remove o que é ruim da situação? Como você questiona uma coisa, uma afirmativa, uma crença que você tem sobre a situação? Como que você explora uma situação oposta? Como que você usa alguma analogia, como aquela do SPA que a gente falou, para resolver a sua situação? Como que a gente quebra a solução em pedaços ou a situação em pedaços para que as soluções sejam mais aderentes? Então, tem uma série de perguntas que a gente pode se fazer e, com certeza, elas vão te ajudar. Ah, o famoso exercício que a gente tanto fala no mundo corporativo, mas às vezes não consegue praticar, que é pensar fora da caixa. Faça perguntas fora da caixa, faça perguntas diferentes que você vai chegar em respostas e em soluções diferentes também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto